quero matar-te morro eu quero que tu vá embora da minha loja de paz partida o olho eu quero que tu vá... sabes que que eu quero? que o Toys sai da minha sai do toysumana eu não quero, eu não quero que tu fizesse um cabalo assim Eieeeeeeee Eu tô! Eu! 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 Vocês esqueceram-se a mim? O Capitão América? Eu sou o Capitão América! Eu sou o Capitão América! Eu sou a uma Capitão América! Agora o Toche-mana que me matou! Vamos lá! Toche-mana! Toche-mana! Ui! 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 Vem cá! Vá-s-pô. Ui! Ui! Liwi Eu quero um carmolete tanto A minha portada é isto Store, pede para ser Eu quero, só quero A minha portada é isto Eu só quero a vontade de esperar Sacra-cordados 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 Aqui sou eu O TORR Ha Enganei-te Eu sou o TORR Ah Nunca não quero você, toma Eu disse tome E eu, Tumba Tumba, morreu Só uma fulina, eu salto muito de pé É Vou botar tudo lá todo lado Todo lado Todo lado Todo lado Toma uma cabeçada Oh Lucas Lucas, deixa-me jogar o teu jogo Não Tu não sabes Eu vou ensinar-te Tu ensina ai Tu não estás a ver as minhas teclas Tu não estás a ver as minhas teclas Estás a ver Tu apagaste a stream Não apaguei Não estava ai a ver Dá-me aos teus óculos Não seu Tosco Deixem-me a mudar de tal semana Depois do que eu preciso Ah Roubou tudo? Diz assim Oh Flayne, tu só sabes jogar Tu só sabes jogar Tu só sabes jogar da CS Pois não, isto é só para pequenos E para grandes Só para 14 Não isto é para 14 anos Eu não estou terminado Eu tenho 13 Eu acho que é quase 14 É, é amanhã Amanhã Eu sei que é 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 amanhã Toma uma cabeçada Matei-te Ai meu carmen Ai meu carmen Tantos 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 O que é amanhã Pergunta-lhe se ele não quer ir a piscina Eu não quero ir para a piscina Eu não quero ir para a piscina Eu não posso assistir um Eu tenho problemas na cabeça Já não sei já Mas pergunta-lhe assim Caramba Não Eu mato-te curtor Eu vou chamar-lhe para matar-te Ah é? Sim Deixa-me matar-te Cavalhota salto Cavalhota Oh Luquinhas hoje vamos jogar o Sporting ou não? Não Eu não vou não Eu sou do Benfica Esses não prestam pa Esses não prestam Sim Eu sou do Benfica Luquinhas é do Benfica e má nada Eu quero Eu quero Eu quero que tu veja Oh Oh A tua mãe Ui Ui Vamos jogar Vamos jogar Super Mario Super Mario Super Mario Eu ganho desta vez Não não Eu ganhei sempre Eu ganhei também Não sei Luiga stream Luiga stream Diz assim Tá ligado Tá ligado Não de Liga eu vou jogar com o meu pai O tessaracto é perigoso irmão. Quem? Eu vou jogar com a Mariana e a Mariana. Vou jogar com eles. Mariana luta. Eu vou roubar-te os óculos. Não! Vai roubar os óculos. Tens que comprar os óculos. Eu perdi os meus. Vou roubar os teus. Não! Vai roubar-te a Tita. Tem a camisola de zupi. Já não és de zupi? Eu já lhe disse assim. Ele está a dar um patinho. Eu não sei onde está. Caramba. Ninguém viu onde está. Ele já procurou. Eu já procurei. Está na casa de banho. Não está. Não está. Está na despensa. Não está na despensa. Não pode parar que está com isso não. Exatamente isso. Deixa eu parar. Afinal eu roubei-te a t-shirt. A culpa desta cena toda é do Offline. Foi eu que roubei-te a t-shirt para o King. Fas tu? Fui. Tu! Dá uma t-shirt! Ele é um gatuno. Já sei lá, foi um gatuno. Pois é. Eu nunca volto a ver. Eu volto a casa. Vou ver a tua casinha. E depois vou roubar-te. Ai Maria. Ai Maria. Está bem. Ai Maria. Que o gato já é a Mia. Ai. Eu não. Tu já amares Maria. O gato é a Mia. O maio. Que acha que é o meu maio? É. É. O tosco. Olha. És o Capitão Américo. Não. Agora estou à Semana. Quem? Sou à Semana. Ai. És o Homem Tocha. Deixa eu limpar. Eu percebi a Transformer. Ah. Isso é os Fantastic Four. Agora é que eu estou a ver. Ah. Isso é os Fantastic Four. Agora é que eu estou a ver. De sua platform. Eu sei. Mas o Colling. De seus smartphones ne officers éライ The Nooo. Então estas stairs. Eu quero que tu sejas a comer um joado. Eu quero que tu sejas a comer um joado. Estavas a fazer uma canhó para mim? Tu vai trabalhar no porto, vais para os lados do porto. Eu quero que tu cojoles. Eu quero que tu cojoles. Seja-me... Faaaaa! Aiii... Mataste o Boss? Matei um... Este Deus! Só quero mudar de toshmana. Obrigado! Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim! Não bota! Eu venho do gato! Tudo bem o que? Hurra-te isto... Tudo bem, tudo bem! Tudo bem a correr... Que foda! Oh Lucas, faz ai uma dança! Não! Estou para cada pincão américa! Não! Deixa-me ir para! Deixa-me tudo! Deixa-me tudo! Só uma cabeçada de dois! Deixa-me ir para o gesto! Só a bigada! Vais morrer Loki! Vais morrer Loki! Vais morrer Loki! Vais morrer Loki! Dois cabeçada de fogo! Pronto! Mas eu morro que eu te escopo a cojoar! Eu quero o meu cojo! Não! O meu cojo! Aqui vai! O Torno no mar! Tumba! Tumba Capitão América! Toma! Quase de Gil! Tumba! Eu quero matar-te! Eu quero matar eu! Quase de Gil! Eu não quero matar-te! Eu morri! Eu morri! Eu quero estar a dar! Tá! Olha! Na... Na Belgica é a mesma hora que em Portugal! É! Estou a falar Badal! Estou a fazer! Espera aí! Está a melhor agora? Na Belgica é 12 horas mais à frente! Está calado! No máximo é para ele uma hora depois! Na Belgica é 12 horas! Ah! Retardado! Ai! Esse trinta é uma parte feia! Ora na Belgica! Shell! Ah! É que hoje começa o Tomorrowland! Ah! É uma hora a mais! Nunca sei o que o Tomorrowland! Quero ver, sim! Geschäft Union! люд暗os! Ser eu com再來 70% проект! Amém,73幅 agora tem então! Lúquinhas que metes o Alvarino. Nauuuu! Lúquinhas que pain. Que fialude na região! Tô verdadeira! Ah sim, depois deste Agora tem seu vinho Tem seu vinho, sim Ui, mete-se o Wolverine e está a ganhar Pega espetacular Sabes uma coisa? Acabou o nível! Boa lutinha Sempre que eu quero É sempre que eu fazer isso Não quero mais Nada Para meter Com uma Tu para de livrar com isso Tu paras O revinho não vais tomar para o nível 8 Não, não vais embora Eu posso perguntar o Chuck sobre isso Põe para de fora também Põe para de fora também Põe para de fora Põe para de fora Põe para de fora Estou a gostar da Steam Estou a gostar da Steam Acho que o Onits me estragou o PC Estou a gostar da Steam Lê o chat da Steam Estou a gostar da Steam A Steam é muito boa Oi Oi Lê o chat Estamos a adorar a Steam Oh Wilson, lê o chat da Steam Pois não dá, mas não dá Estou a gostar O bot O bot Para apagar as mensagens da Alvin DocCamp Stokes Olá pessoal O que é isso? Eu quero chorar Olha o meu filho! Isso não é bom E isso não é bom E isso não...